Olá, eu sou Vânia e hoje vim apresentar para vocês o FF390 Breaker da LS2, aqui para a Sacramento TV. O Breaker é um capacete fechado da LS2, é um capacete urbano e para viagens curtas, o capacete GT para vários estilos de pilotagem, tanto Naked, Touring, Big Trail, Custom Scooter, é um capacete multiuso. Ele é um casco superior ao Stream, que a gente já conheceu aqui, o diferencial dele é que ele é composto em KPA, que a gente vai ver mais à frente, e o Stream é composto de resina ABS. Bom, o KPA é uma resina com alta densidade, resistência e leveza, então esse é o diferencial do KPA para o ABS. É uma resina termoplástica mais resistente e mais leve. Esse casco pesa aproximadamente 1,4 kg, são três tamanhos de casco, do XS ao XXL, que é do 54 ao 64, ele é composto por várias entradas de ar que deixam o casco bem ventilado, todo o capacete da linha GT normalmente tem essa característica. Ele tem entrada de ar aqui no queixo e aqui na parte de cima, todos os botões em alto relevo, fáceis de acionar, inclusive se você estiver usando luva. Aqui na parte de trás, ele tem a saída de ar, né, que aqui ele entra, passa por todo o casco e sai nessa parte aqui de trás da cabeça. O breaker, assim como o Stream, a viseira 2 milímetros com contorno 3 milímetros. É uma viseira com proteção UV e tratamento anti-risco. É uma viseira também que já vem preparada para o pinlock e com sistema de encaixe por engrenagem, né. É uma viseira bem fácil de trocar. Então aqui tem uma trava, a gente puxa, ela solta, só torcer um pouquinho, ela sai com facilidade. Uma coisa bem bacana é esse acabamento aqui da engrenagem, né, ele tem um aspecto de fibra de carbono que deixou o acabamento bem nobre, né, bem bacana. Para encaixar, a gente prende, né, essa parte aqui, você vai puxar um pouquinho e ela encaixa com facilidade, tá certo? Bom, ela tem um acionamento, né, aqui no meio, também tem esse travamento CIT que a gente chama, você deixa ela um pouquinho aberta para ventilar, né. É um diferencial dessa linha da LS2 e aqui em cima ela tem uma outra detenção. O breaker também tem, né, a viseira solar com acionamento aqui na lateral, botão de fácil acesso, né, ele desliza com facilidade, certo? Outra coisa também que é característica dessa linha GT da LS2 é a canaleta Easy Fit, né, que você que usa óculos para pilotar consegue encaixar seu óculos aqui com facilidade, né, sem machucar o rosto. Às vezes tem pessoas que falam, ah, vou pegar um tamanho maior porque com o óculos não vai me servir bem. Com esse modelo não precisa, né, o óculos ele serve aqui com facilidade por esses canais aqui na lateral. Lembrando que é sempre bom usar um óculos com hastes flexíveis para, em caso de um acidente, evitar de se machucar. O breaker também tem a narigueira removível, ela tem três pontos de fixação, porém, dispensa o uso da narigueira caso você faça a opção de usar o pinlock, que é uma película anti-embaçante, né, e essa viseira ela já vem preparada para encaixar. Vou mostrar um pouquinho para vocês a parte de dentro do breaker, que ficou bem bacana, ele tem um acabamento premium, né, isso é uma característica também que mudou em relação ao FF320. Ele tem um acabamento todo em couro aqui nessa parte. A bavete, ela tem dois níveis, né, aqui facilmente destacado. Se tiver calor, você pode encaixar, né, somente essa parte aqui. Evita aquela entrada de muito fluxo de ar por aqui. E você consegue deixar ele mais ventilado. Se tiver mais frio, né, aí você encaixa essa outra parte e ela fica mais alongada. Se você não quiser destacar também, você consegue usar ela dobrável, né, Então, dá para usar ela dobrada aqui para dentro. Outra característica do breaker é o acionamento da cinta de resgate, né. Em caso de um acidente, essas duas fitas, elas fazem com que o forro solte com facilidade e ele vai ser removido com mais rapidez, sem machucar a pessoa que estiver acidentada, né. Isso é uma característica nesse modelo da LS2 e em outros também. E é uma forma fácil de soltar o forro. Todo forro é removível e lavável. Além, né, dessa, todo o sistema de ventilação que ele tem, ele tem o tecido Dry Comfort, que é antialérgico. E por baixo desse forro ele tem um tecido mesh, né. Se vocês perceberem, ele tem, a gente consegue ver com facilidade, esse tecido mesh azul. Ele permite a circulação maior do ar aqui na parte interna do capacete. E toda essa parte do forro, ela é removível e lavável, como eu já disse. A jugular, engate rápido, é o engate de metal, né, micrométrico. Ele é bem seguro e sendo de metal, ele não tem risco, né, de desgaste com o tempo. Outro diferencial nesse casco, né, além do engate rápido de metal, é esse detalhe aqui, triângulo reforçado, né. Então essa, essa fita, ela é presa um pouco mais pra cima, recebe esse, esse reforço extra, que garante maior firmeza e evita que ela solte em caso de um acidente. Bom, tá apresentado o breaker, é uma excelente escolha de capacete, ele une conforto, segurança e atende os mais variados públicos. Se você gostou desse capacete, o link tá na descrição do vídeo, a gente entrega em todo o Brasil com segurança. qualquer dúvida ou comentário, deixe aqui nos comentários do vídeo e a gente responde o mais breve possível. Se inscreva no nosso canal, se você ainda não sabe qual que é o melhor modelo para o seu estilo, entre em contato conosco, que será um prazer enorme atendê-lo. Até o próximo review, tudo de bom!